Como você está vendo, a cada dia nós estamos aprofundando num dos temas que a Igreja nos convida nesse tempo a vivermos, a espiritualidade do Advento. Advento é um tempo tão bonito, tão maravilhoso, cheio de símbolos e riquezas. E as riquezas que a gente vai ver no Advento são alguns personagens importantes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento, a gente pode citar aí Isaías, o grande profeta do Antigo Testamento, a gente vai falar sobre ele no próximo programa. Depois tem João Batista, um dos grandes personagens do Antigo Testamento, a própria Nossa Senhora, uma grande personagem, São José, a gente vai ver a figura importante de São José nesse tempo, é claro, a presença dos anjos, a presença dos pastores, são vários símbolos que a gente vai viver. Nós vamos entender também o significado da Coroa do Advento, vamos entender o significado da árvore de Natal, o próprio presépio, a origem do presépio. Olha quanta coisa bonita nós vamos aprender aqui no programa. Deus abençoe da sua ARTV. Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre o profeta Isaías. Você não pode perder, mas agora eu quero convidar você a tomar o seu copo de água, porque vamos invocar do céu a bênção do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, abençoe a nós, nossas famílias, nossos amigos, os enfermos, os desempregados e esta água, aquele que é Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ama, aquele que é extremamente apaixonado por nós, a ponto de mandar o seu Filho Jesus nascer no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, Deus abençoe você e a gente se encontra no próximo programa.